fazendo esse vídeo para mostrar mais um jogo do papacapim dos meus sonhos até a musiquinha ele tem ó vamos botar aqui para jogar o papacapim dos meus sonhos ai é bom hein vou colocar agora o microfone para ficar melhor calma aí é muita alegria pronto ó o jogo você tem que correr e pegar essas notas antes dela apagar ó e ela vai contando lá quanta nota tu pegou ó ai vai aparecer uma mosca que você tem que estar matando a mosca ali ó tá vendo você não pode estar tiscando a mosca não não deixar ela tiscar em você assim e aí e aí o que está e aí 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 é muita melodia e aí 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 Aí cada um tem o seu objetivo, né? É muita melodia, ali eu estou mostrando as vidas aqui no canto esquerdo superior, duas vidas, peguei 15, vai ter que matar a música, no momento vai ter só 3 então, olha 4, perdi de novo, e assim vai, então vou cortar aqui para não ficar muito longo o vídeo, quem quiser baixar o joguinho é só ir na Play Store, está disponível para todos os Androids, e se distrair, passar o tempo ouvindo o papacapim dos meus sonhos. E assim não tem pai para o sonho, a pessoa vai aí e se distrair, não tem pai para sair com papacapim, batendo recordes, pronto, é isso aí.